Eu quero voltar a abrir As gavetas de menino Tirar lápis coloridos Pintar a cores o meu destino Quero agitar meu silêncio Carregado de barulho E estourar foguetes coloridos Nas romarias de julho Da falésia me caí Criei uma portaleza Que não pode vencer a morte Nem tem nada contra a sorte Mas tudo contra a tristeza Quero voltar de novo Ao ponto do caminho Refazer o tempo onde nos descruzamos Para eu seguir sozinho E quero que voltes de novo Na surpresa de um presente Encher de calor o meu peito E a minha casa de gente Da falésia onde caí Criei uma fortaleza Que não pode vencer a morte Nem tem nada contra a sorte Mas tudo contra a tristeza Quero voltar de novo Ao ponto do caminho Refazer o tempo onde nos descruzamos Para eu seguir sozinho E quero que voltes de novo Na surpresa de um presente Encher de calor o meu peito E a minha casa de gente E mesmo que entardeça a vida Vou ficar à tua espera Se chegares e for dezembro Vou dizer que é primavera Vem daí se para Ser farol No meu alto muro Exorciza meus demónios E ilumina o meu escuro Vem daí ser farol No meu alto muro Exorciza meus demónios E ilumina o meu escuro O meu alto muro O meu alto muro Legenda Adriana Zanotto